Ah, gente, cansei, viu? Tomei um banho agora aqui e pedi um lanche pra eu comer Porque eu tô com fome Tô cansado, menina É louco a vacina, viu? É louco Tá limpei esse teto todo Até da cozinha e pôr Tô exausto Nem falei com vocês hoje direito Vocês perceberam que essa semana eu gravei todos os dias? Todos os dias eu gravei, Mino Todos os dias Só ontem que eu não gravei, só ontem Ah, deixa eu mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês agora a parte do fundo Como ficou Lá é... A gente tirou o armário daqui e colocou aqui, gente, no fundo Vou mostrar pra vocês agora Ó, gente, ficou assim, ó Botou o armário aqui em cima da pia Aí botou esse armário aqui E colocou o outro aqui, ó Tá? Aí ficou assim Aí a gente vai comprar uma mesa Também oito de fazer essa mesa não sei pra quê Porque ela tá achando que ela mora na onde? Numa fazenda, né? Aí ficou desse jeito, ó Ficou parecendo a cozinha Aí ali tem a pia de lavar a roupa Que não lava a roupa Só fica a coisa dentro Não faz nada Porque amanhã fez o quê? A obra de manhã é assim Pia sem torneira, gente É desse jeito aí, ó Gente, ela fica transtornada Porque roubaram um banquinho desse, ó Agora tem um banquinho, gente O povo aqui rouba, gente Roubaram as panelas tudo E ainda roubaram o banquinho Tu acredita? Ai, gente Assistindo TV agora Na minha sala nova É sobre Ai, você chegou na novelinha, gente Como é, amanhã? Ai, eu nunca sabia Agora tu lembra que roubaram As panelas tudo Roubaram as panelas dela tudo, gente Do quintal Agora como é que roubaram as panelas? Que o muro daqui é mais alto Que um poste Ah, se ela deixa o ladrão entrar Ai, é mole Agora ele que vem Eu queria receber É